Música Olá, tá aqui do Voz das Ruas na parte de Talk Chave, hoje com um tema sério. Ué, taxistas ainda existem e resistem, apesar da concorrência, trabalham com suas possibilidades. Mas estão exigindo uma série de coisas e o Voz das Ruas, abrindo sempre portas pra quem quer berrar aí, conversa agora com os defensores de táxi que estão vivendo uma situação aí que só havendo aí. Recebo aqui o Gilson Souza e o Gilson... Silva. Silva. Quem é o Silva que é o Souza aqui? Silva, Souza e o Gilson. Um mais fake que o outro, né? Mas vamos falar do negócio. Vocês são defensores de táxi. Positivo. Vamos explicar pro usuário comum o que é um defensor. Positivo. O defensor é aquele profissional registrado na SMTT, que é a Secretaria Municipal de Transporte. Transporte aqui, que rege o sistema de transporte aqui em São Luís. E o defensor é aquele que tem o taxista proprietário e, se caso ele não... trabalha com o seu próprio táxi, ele bota uma pessoa pra defender. Pro carro até mesmo não ficar parado e pra que o próprio carro venha a estar se pagando. Então, essa é... Entre essas, ele terceiriza o negócio. É, é. É, praticamente isso. Sem vínculo empregatício nenhum. Em alguns casos é paga diária, né? Pode atender, pode atender. Bota aí, quem que tá te ligando? É passageiro, né? Ou é o esquema mora da escola, hora de almoço é perigoso. Não pode parar. É, sim. Pois é. Então, é... Ele trabalha dessa seguinte forma. Ou, dependendo do acordo com o dono do carro, ou é por diária, ou trabalha meio a meio, dependendo da situação, entendeu? Mas, como vocês são conhecedores que a situação aí fora não tá fácil nem pro próprio proprietário, imagine pro defensor de táxi que tem que ter compromisso com o dono do carro, que tem que pagar o carro, com combustível que não é barato, com manutenção e, se caso sobrar alguma coisa, é que a gente leva o pão de cada dia pra dentro das nossas casas. É o que vocês estão querendo hoje. É, nós já vai fazer dois anos que a gente vem reivindicando aí por uns alvarais que nós sabemos que tá disponível, as vagas existem, que foi através de decreto assinado pelo prefeito, as vagas existem e existem profissionais aguardando pra compor essas vagas, que são os alvarais de táxi que, de fato, os defensores estão lutando aí pra conseguir... Pra evoluírem e terem as próprias placas. As próprias placas pra trabalhar, a gente busca qualidade de vida, né? Busca trabalhar com a nossa própria ferramenta de trabalho, pra que a gente venha ter tempo pra nossa família, pra que a gente venha ter condições de pagar as nossas contas, que hoje em dia não tem condição nenhuma. Só pra você ter uma ideia, hoje tem defensor que sai de casa 6 horas da manhã, sem expectativa nenhuma de aonde vai rodar, porque não tem mais clientes, os próprios proprietários de táxi mesmo reclamam isso e muitas das vezes voltam 11 horas da noite pra casa só com o dinheiro da diária do carro, do combustível e muitas das vezes não sobram nem pra comprar o pão de cada dia. Então é uma situação delicada e tem que ser resolvida. E o nosso caso já chegou na mesa do prefeito, lá o decreto que já foi... A Câmara Municipal, tivemos pela Câmara, a Câmara Municipal fez a sua parte, assim como o próprio secretário já fez a parte dele de fazer o decreto pra que o prefeito mais conhecimento. E, segunda informação que chegou agora pra gente, que esse decreto o prefeito já deu o despacho, então tá em posse do secretário agora resolver o problema dos defensores de táxi. Então o que que falta, Júcio, pra terminar a situação, pra tentar melhorar a dignidade pra vocês? É, o que tá faltando é o nosso prefeito assinar o nosso decreto, né, e que segundo o secretário só ele pode resolver o problema, ou seja, assinar o decreto que já tá lá. São quantas vagas? São, são, ah, no caso do nosso pedido são 105, são 105 defensores. E são quantas pessoas que estão na fila esperando essas placas? Olha, nós somos os, na verdade... No caso nós somos 105. 105 que estamos reivindicando, entendeu? Que já vem já há dois anos aí nessa luta, somos 105. Mas, se for contar a quantidade de defensores que tem na praça hoje, é pra mais de 3 mil. Então vamos aproveitar o espaço aí e fazer o apelo final pra que vocês finalmente, depois de tantos anos, né, tenham aí suas reivindicações atendidas. Senhor prefeito, nós queremos aqui, encarecidamente, lhe pedir que você olhe com olhar de misericórdia pra esses pais de famílias que estão aqui defendendo a sua causa, que estão aqui, e nós não estamos pedindo nada de graça, nada que não esteja dentro da legalidade. E só existe um setor jurídico que está analisando o nosso processo. Então acredito que esses pais de famílias aqui também merecem ter, trabalhar de forma digna, ter o seu sustento, ter a sua condição de trabalho, entendeu? E que hoje nós não temos. Hoje nós não temos condição de trabalho de forma assim que a gente venha estar levando sustento para os nossos familiares. Então nós pedimos que você olhe para esses pais de família que aqui estão, aqui, encarecidamente, pedindo pra você que você atenda a nossa reivindicação, que não é de hoje, a gente já vai pra dois anos que a gente vem lutando com essa situação. Então nós queremos aqui, sim, pedir que você assine esse decreto, que você resolva o problema desses pais de famílias que estão aqui sem trabalhar, sem ter condições de trabalho, entendeu? Então ajude esses defensores de táxi que estão aí na rua para defender o Cepão de cada dia. Perfeitamente. Gilson, muito obrigado. Gilson, muito obrigado. Tomara que a luta de vocês dê certo e que vocês possam ter condição de desenvolver, porque o mercado está difícil, né? E se tiver, a gente volta aqui para agradecer. Agradeço que o prefeito vai atender essa reivindicação aí. Vem, se lançou só com a Arras por ela. E o programa VDR vai estar na íntegra todo lá no youtube.com.br que chame também o YouTube da TV Guará. Vou pedir o Uber pra vocês pra casa, tá bom? Beleza? Na hora pra subir aí, vocês pegam na hora, o Uber select. Tchau, até amanhã, tchau, tchau. Tchau.